Hoje é sábado, estou aqui na casa do pai de novo, visitando ele aqui. A gente vai ver aqui um médico bem rapidinho. Está tranquilo. Um abraço. Hotel, Serra, não sei o que. Ele tem museu, museu de avião. O único avião que tem no Brasil de guerra, depois está lá no museu dele. Esse aqui é o Bandeirante. Esse aqui é o que eu vou arrumando. Olá, meus irmãos. Hoje, dia 18 de setembro de 2022. A gente passou uma semana meia pesada. O pai levou uma queda da escada quando descia lá do apartamento. E foi grave. A sorte é que ele não quebrou nenhum osso nem nada. Mas levou uma pancada forte na cabeça e nas costelas. E passou uma semana. Teve internado dois dias. Fez exames. Graças a Deus recebeu alta. Está em casa. Só que um galo que tinha na cabeça dele começou a se espalhar pelo rosto dele todinho e apavorou um pouco a gente. Mas, sexta-feira, dia 15, eu passei a tarde todinha com ele. Estava querendo levar ele na emergência, mas a gente ficou meio na dúvida. Mas aí, quando foi ontem, sábado, eu fiquei preocupado e levei ele lá na emergência da base, com a Diana lá. E o médico consultou ele lá, examinou tudinho. Diz que era normal fazer parte do processo da coagulação e que já estava marcado para o geriátrico atender ele terça-feira agora à tarde. E ficou, ele de princípio estava querendo encaminhar o pai para um neurologista. Mas a Diana confirmou que já está agendado a consulta dele para terça-feira à tarde. Então, o médico liberou ele, passou alguns remédios para dor e tudo mais. Mas disse que está dentro do processo normal, né? Fez lá os exames, então é aguardar. Então, eu passei sexta-feira à tarde todinha com ele. Ontem, amanhã todinha, a gente foi para a base. E esperar que ele se recupere logo, né? Mas reconhecendo a fragilidade da idade dele e da escola dele. Então, ele não pode mais andar sozinho. Vai ter que ter calma e dar graças a Deus por ele não ter quebrado nada. Então, está tranquilo, dentro do normal. Vamos rezar para que ele se recupere logo e a gente encontre a melhor forma de ajudar eles. Um abraço. Hoje é domingo abençoado e maravilhoso. Dezoito de setembro de dois mil e vinte e dois. Um abraço para todos os meus irmãos. Todos, 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 todos. Um abraço e um cheiro. Só lembrando e agradecendo o meu irmão João, que dormiu com o pai lá no hospital no dia que está internado. Tem ido lá sempre muito visitar meu pai. Então, é um momento muito importante de toda a família dar esse apoio ao pai que está precisando. Então, o João também está com a Lúcia doente, esperando uma cirurgia. Mas é normal, é normal da idade da gente. Um abraço a todo mundo. Um abraço, meus irmãozinhos.